Sabe de quem sempre o explorou, e agora explorará seus filhos. Já os filhos do desertor, esses, o desertor, o filho dele, estão predestinados a serem homens livres. Estão predestinados a serem homens livres, 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 vivendo em Adatio, vivendo em Adatio, vivendo em Adatio, vivendo em Adatio. Amém. 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 Eu acho que em todas as sociedades sobrevivem melhor os homens da estirpe que têm um senso em comum. Justamente porque eles pensam igual, e justamente porque a forma que eles pensam é indiscutível. Então eles sobrevivem mais. Mas por outro lado, as pessoas que não têm esse senso em comum, têm uma função importantíssima na sociedade. Porque eles, com a sua insegurança, eles são capazes de formar um rombo nessa sociedade. E a partir desse rombo, inocular algo de novo. Porque a sociedade firme, ela se torna estável demais. Então nós somos esse tipo de pessoa. Então vamos inocular o novo na sociedade. A todo mundo de parabéns. Boa noite aí, galera.